13 horas e 56 minutos. O que não falta para a gente mostrar aqui é acidente com motocicleta. A colisão foi entre uma Yamaha YBR e uma Saveiro na avenida Jamil Skaff. O Denis Felipe da Silva, de 27 anos, estava na garupa da moto, teve uma fratura na perna. A vítima teve que ser imobilizada, Martins. Exato, o Denis aí, 21 anos, que é o garupa, teve uma lesão mais grave, uma fratura de fêmur. E o outro rapaz teve uma fratura de clavite. Parece que os dois estavam no mesmo caminho, a moto foi fechada pelo carro. É, parece que o rapaz foi fazer uma conversão aí, não sei se é proibido ou não. Também não tem nada sinalizado aqui nessa avenida. Aí veio a colidir com o motocicleta. As vítimas da moto estavam com capacete? Na abordagem, não, mas provavelmente sim. O motorista do carro permaneceu aqui no local? Exato, tinha um policial aí, de folga, ajudando, dando apoio para nós. Mas aí o motorista do alto também estava no local, dando apoio para a guarnição. Ele vai esperar aí a polícia de trânsito chegar, fazer o boletim de trânsito. E as vítimas aí não correm risco de morte. Como é que foi que aconteceu o acidente? O cara estava na mão de lá, passou para a nossa mão aqui, encostou no dele e caiu. Seu João, o senhor é morador aqui e todo dia tem acidente? Diariamente, diariamente. Eu tenho um comércio que é em frente aqui. Isso aqui é quase todo dia, é biscreteiro, é motoca. Por quê? Porque os motoristas não respeitam. Então eu sou a favor de fechar isso aqui. Tem uma rotatória tão próxima aqui, como tem a conversão ali, não precisa disso aqui. O senhor é morador do bairro? Sou há 22 anos, eu moro aqui no Alexandre. E a Zona Leste cresceu demais. Então nós estamos precisando que alguém tome providência, a prefeitura, alguma coisa, para colocar aqui essa avenida mesmo, as pessoas passam correndo, sobem essa avenida aqui, né? Direto estamos tendo acidente. Então eu acho que precisaria tomar umas providências e cuidar do nosso bairro. A prefeitura deveria dar uma olhada aí, que tem avenidas que o pessoal está correndo demais em alta velocidade. Olha, eu já perdi as contas, quantas vezes eu falei em programas que apresentam da velocidade nesse local. E infelizmente não é essa a administração, nenhuma olhou para isso, mas está mais do que na hora, eu diria que é indispensável tomar providências a respeito. Isso aí foi encaminhado para o IPU e também para a CMTU. O IPU, Instituto de Planejamento aqui de Londrina, né? Que vai lá fazer o levantamento para ver se merece uma sinalização ou não. É claro que merece, está evidente aí nas imagens. E a CMTU é que coloca em prática o projeto feito pelo IPU. Tomara que as coisas andem. Tomara que o Quirete resolva esse abacaxi. E aí